Estou aqui no aeroporto de Hong Kong, que aeroporto gigante, gigante. Nós estávamos na parte central e tivemos que pegar um trem para o nosso portão, passamos duas estações e esse aqui é o hall principal aqui de onde iremos pegar o nosso voo. Mas é uma coisa assim gigantesca, muito grande. Olha que eu conheço vários outros aeroportos de Nova York, JFK, outros, mas isso aqui me surpreendeu muito. É muito grande, é muito grande. Vai ser eu filmo mais algumas coisinhas aqui para vocês. E aqui, como sempre, típico aqui de Hong Kong, é um shopping. Loja da Kevin Kly, tem Tommy ali na frente, tem a loja aqui da Lego. Então, é um shopping, é um shopping. É um shopping. Olha que interessante, aqui nesse aeroporto tem um deck de observação. aqui do lado de fora, para ver os aviões decolarem. Vamos ver? É uma área aberta, inclusive para fumar. Aqui dá para ver a decolagem. Olha, olha, o avião já decolando ali. Quer decolar, esse aí é desse voo. Olha que empresa aérea é. Bem quente aqui, né? Da Singapura, Singapura Airlines. Passando aqui é da Hong Kong Express, olha lá, Singapura. Barulho aqui, olha lá. É bem ruim aqui, esse cigarro. Não sei se dá para vocês verem, lá na montanha tem um teleférico. Tem um passeio que nós vimos, que vocês pegam um teleférico e vai, tem uma imagem do Buda lá no final. Só que não fizemos esse passeio, bem puxado ele, bem caro. Dava 300 e poucos dólares aqui de Hong Kong. Sairia quase 200 reais nosso. Então, não fizemos esse passeio. Olha que legal esse deck. Como eu disse, o aeroporto é gigante, gigante. Tem outro lá se preparando, vou ver essa última decolagem. Essa última decolagem, acho que a empresa aérea é. Pontezinha lá no fundo. Obviamente, essa aqui deve ser uma das pistas de voo, né? Deve ter outras pistas de decolagem. Deve ter alguma só para pousos. Essa aqui vai decolagem, uma das. E é gigante. Ali parece que é terminal de carga. Tem um avião da FedEx. 20 cópteros saindo ali em cima. Vamos lá, o avião que estava parado. Saindo agora. Autorizar a decolagem. Vai passar aqui perto, vamos ver que empresa é. Parar o vídeo demorou em 5 minutos para ele decolar. Ah, é azulzinho. É da Coreia Airlines. É, Coreia Airlines. Foi. Sai ali do deck de observação. Olha o que me chamou a atenção aqui. Computadores grátis. Serviços de internet grátis. São 5 computadores. Espaço para tomada. Tudo da Apple. 5 não. São 4 computadores. Olha que interessante. Nunca vi isso em nenhum aeroporto do mundo. Nenhum aeroporto do mundo eu vi isso. Acesso à internet gratuito. Que máximo. Que legal. Olha aqui, ó. Mídias sociais. Que legal. E aí, vocês já viram isso em algum aeroporto do mundo? Internet com computadores gratuitos? Eu nunca vi. Primeiro, eu vou aqui na roda gigante aqui em Hong Kong. Minha esposa não quis ir. Ficou com medo. E vamos ver a visão de lá de cima. Tirar umas fotos. Vamos ver. Não pode entrar com comida. A cabine é compartilhada com outras pessoas. Tem uma cabine privativa que é mais cara. Não pode entrar com responsável. Eu vou precisar de uma ação de papel, cupom. Vamos lá. Vai ser meu filme. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Muito alto, muito bonito, muito bonito Realmente dá um medo, eu vou falar que não dá porque dá sim Muito alto E ela parou aqui em cima, que máximo Esposa lá embaixo E deu uma parada Já estamos descendo, chegamos lá Já estamos descendo Realmente dá um medo Mas um medo gostoso A vista é muito bonita aqui em cima Vale a pena, vale a pena a visita Ou melhor Fica aí então gente, acho que fechou com chave de ouro aqui, a visita aqui a Hong Kong Aqui na roda gigante E é isso Vocês viram lá os computadores, né? Acesso liberado Viram um deck de observação lá para decolagem Vou aqui nesse outro deck que é de pouso No outro lado aqui do... Parece que está fazendo uma outra parte do aeroporto, lá no fundo É que tem um finger não dá para ver, mas aqui é a área de pouso Aqui é a área de pouso Olha, fazendo mega construções lá embaixo no aeroporto Já é imenso o aeroporto Mais uma construção, olha E é isso, acho que o vídeo já ficou até bem grande E aí do aeroporto aqui de Singapura No aeroporto aqui de Hong Kong Está passando aqui um avião da Cathay Cathay Pacific A pena é que não pousou nenhum avião aqui para nós viajar E aqui é um desígio para entrar o sábado É um desígio para entrar o sábado E aí E aí E aí E aí